Team Kinguin, Muzinho, Miku, Spero, Fox e Mute. Top 10 no futuro, se Deus quiser, puto. Eu tenho dúvida que eles cheguem a tier 1 no futuro próximo, mas que tenham capacidade para dar step up. Os Kinguin estavam qualificados como top 30, exatamente no número 30 do ranking mundial, que eu acho que eles tenham equipa para chegar a top 20, eu penso que sim. Agora, vamos ver como é que a equipa vai trabalhar do ponto de vista tático, ok? Mas vamos ter que lhes dar tempo e vamos ter que ver, porque eu não sei, puto, o que é que és que eu te diga? Pai, eu acho que sim, são 3 jogadores muito...